A arte do corpo faz com que as próprias pessoas usam o próprio corpo como tela e suponde experimentação artística. A arte do corpo faz com que as próprias pessoas usam. A arte do corpo faz com que as próprias pessoas usam. A arte do corpo faz com que as próprias pessoas usam. A arte do corpo faz com que as próprias pessoas usam. A arte do corpo faz com que as próprias pessoas usam. A arte do corpo faz com que as próprias pessoas usam. A arte do corpo faz com que as próprias pessoas usam. A arte do corpo faz com que as próprias pessoas usam. A arte do corpo faz com que as próprias pessoas usam. A arte do corpo faz com que as próprias pessoas usam. A arte do corpo faz com que as próprias pessoas usam. A arte do corpo faz com que as próprias pessoas usam. Amém. 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 Amém.